Depois da tragédia que devastou o município de Iconha, aqui no sul do Espírito Santo, o momento agora é de solidariedade. Donativos, principalmente comida e água, chegam a todo momento para saciar a sede e a fome de milhares de pessoas, principalmente moradores, que quase que perderam tudo nesse momento tão difícil. A Defesa Civil vem organizando essas doações para que não haja tumulto, mas mesmo assim a aflição é grande, já que há muitas crianças e idosos entre essas pessoas. Essa equipe vai continuar acompanhando aqui a chegada desses donativos e o sofrimento para a reconstrução da cidade aqui no Espírito Santo.